Ok, gente, vamos lá. Vai ser ser um livro, viu? Porque vai ser ser um livro porque está dando um erro aqui. Eu não sei o que é. Aí é na página 210. Na página 210 foi um quadradinho que a gente viu ontem. Certo? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu mostrei para vocês esse quadradinho aqui, ó. Esse aqui a gente até copiou no caderno. Vocês estão me ouvindo? Ivani está me ouvindo? Não. Rebeca está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo? 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 Pronto, vamos lá, então Certo Olha, e nós temos João Vitor, tá me ouvindo? Tô, professor, tô te ouvindo perfeitamente Ivani tá me ouvindo Fechou João Vitor, tá me ouvindo João Vitor Oi, professor Oi Tô me escutando não Tá me escutando não, professor? Agora sim, agora tô escutando Olha, na página Na página 210 A gente viu aqui, ó Nesse quadradinho aqui Então a gente vai pegar Certo? Vai revisar E vai dar continuidade, ok? Então, olha, eu disse pra vocês Que a propaganda ou publicidade É aquele tipo de texto Ele representa Um discurso persuasivo Os verbos são no Os verbos são no Imperativo No modo imperativo, certo? E aqui, olha, vamos Pra gente ver na página 210 E 11 Recursos de persuasão Em anúncios publicitários Apelos a sentimentos E emoções Determinação de ações De consumidor Estranhamento Estereótipo Fórmula consagrada Criação de inimigos Invisíveis Personificados E argumentos De autoridade João, lê aí pra mim Todos eles Na página 210 E 11 Viu? Recursos de persuasão É nesse quadrinho Aqui do lado Ah, esse vermelho, né? É, esse vermelho Eu acho que é esse Aqui, ó Fica falando sobre Recursos de persuasão Em anúncios publicitários, né? É, aqui, ó Certo Recursos de persuasão Em anúncios publicitários Apelo a sentimentos E emoções Exemplos Uso de argumentos Subjetivos E clichês Ditados E sabedorias Pertencentes Ao senso comum Imagens Que apelam Para a emoção Ao mostrarem crianças Relacionamentos Afetivos Locais paradisíacos Animais de estimação Casas felizes E etc Dois Determinação de ações Do consumidor Exemplo O uso dos verbos No modo imperativo Como exemplo Compre Use Doe E faça Terceiro Estranhamento É uma publicidade Que apresenta algo Fora do lugar Em que costuma ser usado Por exemplo Um bode na sala De um apartamento É um tratamento gráfico De foto Ou de texto De modo diferenciado Que chama a atenção Quarto Estereótipo Fórmula consagrada Família Família composta De casal tradicional E filhos Todos lindos Anunciando margarina Foto de pessoa Com sobreposo E da mesma pessoa Mais magra Formando um antes E depois Em anúncio De equipamento Para emagrecer Quinto Criação de inimigos Invisíveis Personificados Como cárie Para creme mental Dental E mau cheiro Para desinfetante Sexto Argumento de autoridade Atleta anuncia Suplemento de vitaminas Ou texto Cita opinião favorável De um especialista No assunto Ok Então Isso são Os recursos De uma propaganda Certo De um anúncio Publicitado Eles usam Tudo isso Tudo que a gente Viu aqui A gente A gente Viu A gente Viu essa questão De como eles Procedem Na propaganda Certo A questão da margarina Todo mundo já viu As propagandas da margarina Já nos publicitários Aí tem uma família Ao redor da Ao redor da Ao redor da Da mesa Certo Pessoal O que está vendo aí No sétimo ano No sétimo ano Eu quero que parem Porque senão Eu paro a aula Certo Eu paro a aula Cancelo a aula Agora E a professora Fica esperando A próxima aula E vocês Ficam sem conteúdo Pois é Parem de estar mexendo Nas coisas Que você não sabe Eu não quero Que vocês mexam aí Porque senão Atrapalha a aula E atrapalha os meninos E todo mundo E a concentração Matemática É concentração Fique só assistindo Sem tocar na tela Quem é esse Que está mexendo Com zoada aí É Jada É Jada Tu está mexendo aí É Certo Viu? Vinha fazendo zoada Aqui Está vindo o seu Aí Ah, é esse negócio Eu vi Tem ventilador Estava fazendo zoada Aí, olha Para ele Estar fazendo Para ele Estar mexendo na tela Não mexendo Bate-papo Mexe nada Daqui eu estou vendo Estou escutando tudo Viu? Certo? Pronto Aí vocês vão Aí para a aula Pronto Quem é que está? Eu acho que está automático Porque estão desligando O meu som É o Alisson É o Alisson Que está aí Chega Está aparecendo aqui Eu vou mutar Todo mundo Patrícia Patrícia Ative seu microfone Patrícia Ative seu microfone Pronto Aí Quem quiser falar Isso aí Ativa seu microfone Oxi Quem tiver Quem 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 tiver Mexendo Já sabe Aqui aparece Viu? Patrícia Liga seu microfone Tá Agora está certo Pronto Pronto turma Aí olha Então a propaganda Ela tem essa questão Viu? Essa questão aí E que você tem que ver Você tem que ver Essa questão Da propaganda Que tenta convencer você A pegar A pegar E de uma forma bonita Grandiosa Grandiosa com Com declaração de atleta Declaração de gente Especialista no assunto Tenta buscar Influenciar A sua A sua decisão Então na página 211 Nós vimos Essa 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 forma De persuasão Que tem O Que tem o O As propagandas Viu? Aí na página 212 Tem uma propaganda Pra gente Analisar Certo? Pra gente analisar E responder Aí nós temos aqui A A propaganda Ó E ó Mostrar Essa propaganda aqui Neutrogênia Neutrogênia Certo? Neutrogênia Sinta o frescor Da verdadeira limpeza Profunda É Neutrogênia Testado Por dermatologistas Certo? Aqui tem Essa Questão Do É Dessa 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 Pessoa Observe Esse anúncio E responda Que sensação A imagem Desse anúncio Pretende provocar No leitor O que é que Essa imagem Provoca No leitor Certo? Essa imagem Provoca no leitor O que é que Ela provoca? Olha Como tá vendo A água A pessoa sorrindo Ela provoca Fresco Certo? Anote aí Oi Anota como? Como é a ordem? Página 211 Questão 3 Letra A Sensação De Fresco Questão 3 Né? É Tá pronto Sensação De Fresco Letra B Agora Pergunta Letra B Certo? A letra B Olha o cartaz É sobre limpeza De pele Certo? Aí pergunta Qual é a intenção Principal Do anúncio? É Vender o produto E fazer com que Fazer com que o leitor Né professor? É Se me interessa Pelo produto Vender o produto E limpeza de pele É bem simples A resposta Vender um produto E limpeza de pele O produto Letra C Letra C Agora Viu? Essa foi a letra B Que é vender Um produto De limpeza de pele A letra C É O produto É apresentado De modo Explícito Ou implícito? Explícito Explícito Porque mostra Embalagem E tudo mais Certo? Porque mostra Embalagem Pronto Embalagem Aí vamos Pra aqui Pra próxima Quanto a marca E ao produto Anunciado Responda Qual é Há um logotipo Aqui É quatro É Essa é a letra D Há um logotipo Há um símbolo Aí a gente vai olhar De novo A propaganda A gente não vê Nenhum logotipo Nenhum símbolo Certo? Tá aqui A gente olha Pra todo canto Todas as partes Da propaganda Que não tem Certo? Aqui Aí Não tem Nenhum Nem Não tem Nem logotipo Nem símbolo A gente bota isso Na resposta A gente bota isso Na resposta É Aí vamos Pra letra E Letra E Observe a linguagem Verbal Que é vista No anúncio O que é escrito Em letras maiores O nome do produto Ou a marca Aí a gente olha aqui E vai ver Que é o nome do produto Olha de novo Olha o nome do produto Aqui O nome do produto Aqui Tá certo? Deixa eu botar assim Ó o nome do produto Aqui O produto aqui A Aqui Aqui Certo? Então Ele pergunta Na letra D Na letra E O que é escrito Em letras maiores O nome do produto Ou a marca Aí você vai botar aí Né? A marca do produto Que neutrogena Tá maior do que É O nome do Do É o nome do produto É A marca A marca A marca Ou o nome? A marca Ele tá botando Neutrogena maior Do que É O nome do produto É a marca do produto Ok É É A letra F Qual é o slogan Do produto? Aí o slogan É a frase Aí aqui tem uma frase Ó Uma frasezinha aqui Ó Slogan do produto A rua tá bem perto Ó Tem que copiar É Sinta o frescor Da verdadeira limpeza profunda Aí esse aqui é o slogan Se a letra F É Letra F Pronto É Sinta o frescor Da verdadeira Limpeza profunda Aí foi Aí foi É A letra F A letra G Pede que tipo de discurso É empregar no slogan É um discurso Mais racional Ou um discurso Mais aberto Aí você É mais aberto Professor É Muito bem Na letra G Quanto a linguagem Procura Atingir um público Algo Diversificado Ou determinado 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 Que é o público feminino Muito bem Determinado Que é o público feminino Menino Ok Aí aqui na letra I Na letra I Pergunta Quanto ao uso dos verbos Quanto ao uso dos verbos O verbo está no imperativo Na primeira pessoa do plural Ou no presente do indicativo É No presente do indicativo Não Está Propaganda Sempre vai ter Verbo no imperativo Aí você bota na letra I Verbo no imperativo Quem tem um livro Marque aí Viu Verbo no imperativo A letra J É Letra J O anúncio Apresenta um argumento De autoridade Aí É um argumento De autoridade Ou seja Alguém Alguma autoridade Deu A opinião Aí você vai ver Aqui embaixo Que está dizendo Deixa eu botar para cá Está dizendo assim Testado Por dermatologista Está vendo aí Embaixo Aqui Aqui Testado Por dermatologista Aí é uma Uma citação De autoridade Certo? Uma citação De autoridade Eu vou botar assim É Só é uma citação De autoridade? Não Você deve estar testado Por dermatologista Ó Ainda vai botar a frase Né? É Pronto, professor Fechou Aí no Jota Tem outra Perguntinha Pergunta assim O que procura Sugerir ao leitor Por meio desse argumento? Procura que Procura Ainda na letra Jota E os outros meninos Que tem Os que tiverem o livro Vão colocar assim É É Cita aí É confiável Porque é confiável É É testado Por dermatologista Aí ponto É confiável Pronto É confiável Isso Aí tem agora A letra K Certo? A letra K A letra K A letra K Aí a letra K Pergunta Trata-se de uma propaganda Ou de uma publicidade Aí você coloca aí Propaganda É Bota as duas Porque as duas estão vendendo Né? As duas vendem Bota qualquer uma Das duas Patrícia Protaganda E publicidade De Letícia Sim Agora mexeu Aí Aí apareceu Letícia Eu não tô vendo tua câmera Também não Eu acho que Pois pra mim não tava não Apareceu agora Pronto Patrícia Continua Eu acho que É E quando passa Quando dá um tempinho Ele desativa Tem que mexer aí De vez em quando Viu? Pronto Tchau Pronto Então nós temos aqui Essa questão Da letra K Que é uma Ou uma publicidade Ou propaganda As duas coisas É Sempre tem 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 que vender Né? Vender alguma coisa Especialmente A Publicidade Aí ó Aí ele pede Na letra L Pra você fazer Uma comparação Né? Quanto à linguagem A linguagem Ela é mais Ela é mais Informal Né? Ela procura Convencer Um público alto No caso As mulheres Aí na Na É convencer Essas mulheres Ok? As mulheres Né? Letra L É Letra L Convencer As mulheres A intenção Também Né? A intenção Ela está ligada Com a comunicação Por exemplo A minha intenção Aqui é de que Vocês aprendam Aí eu queria Passar Essa parte Do livro No 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 Cisco Ebex Mas aí não passei Mas aí a gente vê Outra forma A gente passar Eu acho que é que houve Pronto Pronto Podemos avançar Podemos avançar Né? Ok? Vamos pessoal Próxima aula Professor Oi Tem aí Tem não Só tem até ele Agora a gente vai Para uma outra Uma outra Propaganda Aqui Uma outra É Uma outra Propaganda Certo? É Aqui Ó É Samanta Está aí Esperando Aí olha A outra propaganda Eu vou mostrar aqui Que no livro Não dá A outra propaganda É essa aqui Página 213 A outra propaganda É essa aqui Ó Opa Está dentro A câmera aqui Ó Viu? Aí Todo mundo já tomou Gatorade Tu já tomasse Gatorade João Ó Vocês sabem O que é isso Né? Gatorade Isso não Sim É um Energético Né? Não sei não É um energético De laranja Suco de laranja Alguma coisa assim É um energético Viu? Aí Tem esse rapaz Aí Cheio de energia Pulando na areia Aí tem Assim Com o Gatorade Você vai Mais longe Aqui ó É o slogan Viu? O slogan dele É Aqui ó Opa Deixa eu ver Aqui ó Com o Gatorade Você vai mais longe Ó Certo? Com o Gatorade Você vai mais longe Aí Nós temos Essa Você não viu Letra A Letra B Cinco minutos Aí Com o Gatorade Vai mais longe Então Tem essa Questão Aí Viu? É Tem essa Questão aí De Gatorade Mais longe Aí Vamos resolver Mostre No quadro Quanto a linguagem A linguagem Ela é Ela é Específica Ou ela é Abrangente Abrangente Certo Ela é Abrangente Aí A gente A gente sabe Muito bem Essa é Esse é o Número 4 Letra A Certo? Aí Eu fui botar aí Ela é A intenção É A intenção É vender o produto Né? Aí Tem Letra B Aqui tem Letra B Agora Letra B O anúncio O anúncio Ele procura vender Uma bebida Isotônica Isotônica E Ou seja Formulada Para ajudar Atletas e praticantes De atividades físicas Prolongadas A repolíquidos E sais minerais Durante a prática De esporte Bebidas Como essas Concentram Sódio Carboidratos Potássio Vitaminas E minerais No dia a dia Esse tipo de produto É consumido Associado A prática De esportes Sim ou não? É Sim Porque dá mais energia Certo? Repõe As Repõe As As Perdas Repõe as Perdas Então Nós temos Essa página Naí também E Vocês Vocês vão Eu vou dar Só cinco minutinhos Para Para vocês Terminei Certo Vocês vão ter aula Agora de Matemática Aí vocês Posso sair Depois da aula de Matemática Vai ter uma folga Não é professor? Peraí Deixa eu ver Quem é que está Entrando aqui É João É João É João João Vitor Essa Essa Oitava O link De vocês João Vitor É daqui a pouco É João Vitor Do sexto João Vitor Do sexto Sua aula É daqui a pouco Né? Agora não Essa aula É do oitavo Aí vocês saem Muito bem Pronto Tem duas Samantas aqui Por quê, hein? Duas Samantas? Agora saiu Uma Só ficou Só ficou Uma Ô professor Depois dessa aula De matemática O que vai ter? Vai ter uma folga Né? Depois vai ser duas De sociologia Né? Para adiantar o assunto Depois da aula De matemática É, vai ser Uma folga E depois duas De sociologia Viu? Certo Sociologia Vai ser aulas juntas Ou vai ser Só apenas O oitavo ano? Vai ser aulas juntas Certo Vai ser de escrever Ou vai ser De prestar atenção Às duas coisas Professor As duas As duas As duas Certo Viu? As duas As duas Aí a gente Vai Aí pronto Ok? Então Nós vamos Terminar A aula Porque agora Vocês vão ter A aula de Matemática Viu? Certo Tchau professor Tchau gente Até a próxima aula Tchau Professor Oi Aí você vai mandar Agora o código Né? Professor de matemática Isso Vou mandar agora Viu? Certo Tchau professor Tchau 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 Tchau